o carregamento melhor tá um milhão em produção produção aqui ó tá doido motorista manda um salve aí o cara é bruto em juazeiro fique juazeiro bahia que os banheiros arretado no carregamento eita febre é o tal do melão quem vai tacar a marcha para ser asa tá aqui também e que ele diz que aqui não atrapetas melão